E aí galera, beleza? Bom, eu vim aqui pra mostrar a vocês a atualização do Clash Royale Mostrar vocês aqui Olha isso aqui primeiro Eu vou pedir um gigante Aqui Bom, pra começar Teve uma coisa muito bacana que eu achei Teve um baú gratis aqui Um baú mágico E teve várias coisas Bom, eu vou a uma batalha aqui Pra gente ver como é que tá Aqui, né? Vamos lá Batalhar Começar jogando esse aqui Vamos lá Búbú aqui é internet Internet búbú Vamos lá Vamos lá Ah galera, essa não tem jeito Eu vou perder essa aqui Mas não tem problema em perder Essa daqui já era Eu vou perder Essa aqui já era Bom galera Esse foi o vídeo Eu perdendo no Clash Royale Eu vou perder muitas cobre Não tem nem Outro Eu vou perder Você vai perder